Agora sim estamos ao vivo. Meus amigos, recomeçando, tendo em vista os problemas que nós tivemos com áudio aqui, peço desculpas, o programa ao vivo é assim, dê um probleminha lá, a gente acaba tendo que parar, interromper e começar de novo. Quero mais uma vez agradecer a você que sempre nos acompanha, toda quinta-feira às 20h30, pela nossa página no Facebook, TV Sangue de Gaúcho, e a você que se inscreveu no canal, TV Sangue de Gaúcho, que é muito importante para nós no canal do YouTube. Muito obrigado por estar conosco. Quero agradecer e registrar aqui a presença do meu amigo Roberto Ferron, engenheiro florestal, que hoje vai falar sobre erva mate, de quanto estamos na semana da erva mate, que é o que faz o nosso mate bem tupetudo, como eu digo, na cuia. Vamos falar sobre as propriedades da erva mate, teremos músicas voltadas à erva mate, e eu quero dizer para você o seguinte, que nós vamos compartilhar nos grupos aí, eu tenho uma música que é muito importante, que é o mate amargo, que eu vou rodar na sequência. Ferron, começamos de novo o programa, então, gostaria que você te apresentasse e falasse novamente aí, o que é que nós teremos no programa hoje. Boa noite, Marcos, boa noite a todos os internautas, é uma satisfação estarmos aqui. Estamos na semana estadual da erva mate, que foi instituída por lei, e em 1980, o governador Amaral de Souza instituiu a erva mate como árvore símbolo do Rio Grande do Sul, pela lei 7.439. E todos os anos, então, fazemos referência a essa planta fantástica, milagrosa, tão importante na vida de todos nós, especialmente os gaúchos, aqueles gaúchos que são gaúchos de espírito, de alma, porque o gaúcho em si não é só o sujeito maior no Rio Grande do Sul, mas é aquele que adota a nossa cultura gaúcha, curte, preza os nossos costumes e se apaixona por essa tradição, esse costume, e passa a ser gaúcho. Nós temos aí 1.100 CTGs fora do Rio Grande do Sul e 13 fora do Brasil. Então, estamos muito felizes de poder estar aqui novamente, Marcos, e agradecer a essa santa e milagrosa erva mate por tudo que ela nos proporciona. Bom, Ferrão, nós vamos ter aí no decorrer do programa, atrasamos um pouquinho, peço mais uma vez desculpas aos nossos amigos, volte a curtir a página, mande o nome da cidade, o pessoal que está assistindo além da nossa região, pelo Brasil inteiro, pela nossa página. Nós estamos gravando logo em seguida, vamos depois postar também no YouTube, isso vai ficar postado no nosso canal, TV Sem Liga Ucho. Eu tenho uma música especial chamada Mate Amargo, com Jorge Damiani. Eu vou repetir a música, porque a primeira parte, quando nós iniciamos o programa, essa música, ela deu problema, não saiu áudio, e aí depois não saiu áudio do microfone. Então, a gente pede desculpas, tá, estamos agora assentadinhos. E vale a pena, porque é muito linda essa música. É bonita essa música. Vamos ouvir aí uma música especial, então, com Jorge Damiani e seus amigos convidados, Mate Amargo. Vamos ouvir. 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 A CIDADE NO BRASIL Prociando, pasan las horas rodando en un galope ligero Sos sereno consejero, que escuchamos con halago Y entre un trago y otro trago, mientras la pava se queja Nos hablas de cosas viejas, de la querencia y el pago El más bravo se arrocina al paladear tu amargura Sos sabroso como achura y querendón como china Sos alma de la cocina, que alegra reunión sencilla Y mientras la llama brilla, vos vas con tierno embelezo Como si fueras un beso, aleteando en la bombilla Y cuando ya galopea, como pájaro sin pluma El agua no forma espuma y estás de todo lavado Tenés siempre algún costado Pa' que el hombre te aproveche Te da vuelta y sin que te eche hierba Vos quedas de primera Sos como vaca mañera Que sabe esconder la leche Un, dos Estamos aquí, entra lá, entra aquí, entra áudio Hoy el programa parece que no época va a dar certo, ¿no? Pero va a dar Hasta el final está saliendo áudio ¿Me o he? Bueno, vamos oír si está saliendo áudio No, quiero saber si está saliendo áudio Si no sale áudio, vamos parar el programa Novamente Yo tengo que Vamos ver, está parado Ahí, ó, deu certo Ahí, ahora, ¿deó? Programa ao vivo, ¿no? Mas que tal Ao vivo y a coiso Ahora vamos hacer, entonces De nuevo ¿Tá? Quiero decir para ustedes que A gente pede desculpas ahí, o cariño Ferron Voy a aproveitar que el som está saliendo ahora Pelo menos vamos aproveitar a tu parte Erva mate E no meu gabinete, lá em Porto Alegre, sempre tinha o chimarrão E muitos que vinham lá me visitar, me conversar comigo Buscar uma audiência Eles perguntavam para mim Olha, então me desculpe Mas eu gostaria de saber O que é mesmo a erva mate É uma erva Erva pequena Porque erva Dá a entender que é um arbusto Algo pequeno, rasteiro E eu cheguei a fazer um banner Eu tinha um banner grande De uma planta de erva mate Para mostrar O que era Digo, não Não é erva É uma árvore É uma árvore Então, na verdade Muitos não conhecem a nossa planta Mas ela é uma árvore Ela é uma árvore Chamada endêmica Do sul do Brasil Um pedacinho da Argentina E um pedacinho do Paraguai Mas A grande parte do território Dessa planta Que só existe no mundo inteiro Aqui na América do Sul Está dentro do Brasil Do Paraná Até o Rio Grande do Sul Pegando Normalmente o oeste do Paraná O oeste de Santa Catarina E aqui o norte do Rio Grande do Sul É uma árvore frondosa É uma árvore que chega É uma árvore que está Dentro da Mata Atlântica Ela chega aí a 25, 30 metros de altura Tronco de 25, 30 Até 70 centímetros de âmbito E aqui temos um ramo Então da erva mate Que eu colhi hoje Para mostrar É dessas folhas Que sai Aquele pó verde lá O nosso chimarrão E como é que você sabe Quando é que a planta Está pronta Para ser colhida Né Normalmente Quem busca Industrializar A erva mate No momento que ele apertar Está estalando Como se diz A folha Está estalando Então É sinal que ela está madura Para ser feita marrom Bem Eu fiz um estudo Eu nunca tinha visto Eu acabei fazendo Quanto tempo leva Para essa folha Chegar aí na cuia Nossa que tal Vamos lá então 1.890 dias Meu Deus do céu São 5 anos 1.890 dias É bastante 5 anos 3 meses Exato Ou seja 14 meses Para formar a muda Da semente Até a muda Pronta para ir para o campo 14 meses Depois De que você plantar Até você fazer a primeira poda Mais 3 anos São 36 meses Para você fazer a primeira poda De formação Mais um ano e meio Mais 18 meses Que daí você começa A colheita de fato Então A erva mate Ela começa A primeira poda Chamada poda de formação Se dá com 3 anos E a poda de colheita Mais um ano e meio Depois São 18 meses Aí para você processar Toda a folha Desde Do transporte Da industrialização Da distribuição Da comercialização Enfim Mais um mês Somando tudo isso Chegamos àquele tempo De 5 anos 3 meses 5 anos 3 meses Ou 63 meses Ou 63 meses Então Essa erva mate Que está aí na tua cuia Tem aproximadamente 63 meses 1.890 dias Claro que depois Que a árvore está Já no ponto De se tornar Adulta A cada ano e meio Você faz uma poda Então a partir De 4 anos e meio 6 anos 7 anos e meio 9 anos e meio E assim vai Aí muitos perguntam Não, mas e quanto tempo Uma erveira Fica produzindo Nós temos Erveira com 80 anos Aí nativas E produzindo Então nem a gente Sabe quanto tempo Ela pode ficar viva E produzindo Desde que se Feja Feita uma poda Adequada Essa poda Ela é feita Por pessoas técnicas Como é que funciona As podas Existe uma deficiência Muito grande Como é que está Esta mão de obra Porque Engenheiro florestal Que sabe Do que vem Do que se pode Na verdade Muitas ervateiras Elas Não tem uma equipe Própria É um terceiro Que faz a colheita E esse terceiro Monta uma equipe E essa equipe Muitas vezes Muda as pessoas Então As pessoas Não tem uma qualificação Ou não estão Adequadas A fazer um trabalho Correto E muitos acham Que um pé De erva mate É uma planta Qualquer Que pode baixar O facão Então A nossa Produtividade A nossa produção No campo Ela é baixa Em torno de 400 Arroba por hectare Mas nós temos Produtores rurais Que chegam A colher Mil arrobas Duas mil arrobas Por hectare Então Falta uma qualificação Dessa mão de obra É por isso Que o Ibramato Estava Trabalhando Nesse sentido Assim como O Senar Também Eu sou instrutor De Senar Dei muitos cursos Para a formação Dessa mão de obra Mas ainda carece De muito trabalho De trazer Informação E conhecimento Para essas equipes De poda Para fazer uma poda Correta E que não venha Projudicar a planta Erva mate Isso aqui é um ser vivo Ela é uma planta Isso aqui Eu chamo de cidadão vegetal É um cidadão vegetal E de uma importância Muito grande Então Quando você for fazer uma poda Tu não pode tirar Todas as folhas dela Porque ela respira Pelas folhas Ela faz a fotossíntese O alimento dela Pela folha Aqui está O pulmão dela O estômago O intestino Está tudo aqui Nessa folha Então no momento Que você Tira todas as folhas Da planta Tu está deixando ela Mutilada E ela tem que Desenvolver um esforço Muito grande Para poder brotar de novo E se recuperar Mas essa planta É tão É tão legal Vamos dizer assim É fantástica E ela aprendeu Ao longo do tempo A se recuperar Dos faconassos Que ela leva Que ela brota Ela brota E vem exuberante Cada vez Parece que mais exuberante Trazendo tudo aquilo Que nós Depois vamos absorver No chimarrão Aqui dentro Tem sais minerais Tem fósforo Tem ferro Tem magnésio Tem substâncias Lipídios Diversos princípios ativos 192 princípios ativos Marcos É a planta mais completa Do planeta Terra Olha que dádiva Está aqui Entre nós 192 princípios ativos E ela só existe Nessa parte do planeta Então é uma dádiva Que Deus nos deixou E que nós temos que Trabalhar bem com ela E ela movimenta A economia De mais de 250 municípios Do estado do Rio Grande do Sul Nós temos mais de 300 ervateiras No estado do Rio Grande do Sul 13 mil produtores De erva mate Em torno de 33 mil hectares De erva mate Que no estado do Rio Grande do Sul Então ela gira Tem municípios Que vivem praticamente Da erva mate Como Milópolis Aqui na região Que se chama Alto Vale do Taquari Neste município Tem 4.200 habitantes Tem 33 ervateiras Tem 800 propriedades rurais Só duas não tem erva mate É um número bem expressivo Expressivo Temos até a escola do Chimarrão Vamos falar Mandar um abraço Meu amigo Pedro Schoenberg Depois ele vai aparecer aí Vamos botar Nós vamos até Até o mate aí Que ele vai aparecer Nós vamos ensinar Um mate Para fazer um mate De 11 segundos Como é que tu faz um mate Eu sei que o pessoal Gosta de ouvir música Nós vamos rodar uma música Com meu amigo Luiz Cur Que nós conhecemos lá em Brasília Ele é de São Leopoldo São Leopoldo né São Leopoldo E vai tocar um instrumental De violão Muito bonito Enquanto a gente dá Mais uma compartilhada Mais uma vez Que eu não pedi desculpas aí Porque no começo Deu problema de áudio O ao vivo é assim A gente acabou tendo que Recomeçar o programa Pedimos escusas Ao pessoal que nos assiste Vou mandar um abraço aqui Ao pessoal de novo Já que eu recomecei o programa Tá É importante aqui Que a gente registre Quem Quem curtiu aí Tá Eu quero mais uma vez Agradecer Ao pessoal de Patrão Estamos Paranqueados Em Povoado Planalto Povoado Planalto São Paulo Das Missões Seu Egide Muito obrigado Gilberto Silva Ah Luiz Cur Vamos rodar pra ele Seu Valdir Bisolotti Lá de Querência No Mato Grosso CTG Pousado O Sul Sempre presente Toda quinta-feira Forte abraça Um abraço Ao povo de Querência Em especial Seu Darcy Tosate Nosso amigo Nosso irmão Homem livre de bons costumes E que tá Meio acamado aí Mas parece que já tá Se recuperando Dona Cleonice Muito obrigado Claire Escolaro Já de Caçador Muito obrigado Por estar conosco E vamos seguir Porque nós temos aí Com certeza Música boa Do seu Luiz Cur Pra rodar pra você Tá bom? Vamos ver Luiz Cur Tem que trocar o áudio também Do seu Luiz Cur Se inscreva no canal 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 Hoje temos probleminhas de áudio Pede desculpas, estamos acertando Estamos aprendendo e estamos ensinando Estamos domando, como diz o Mano Lima Estamos domando, estamos aprendendo e estamos ensinando E a vida é assim, não é, Ferrão? É verdade Ferrão, antes de você falar, eu quero só falar da promoção do Chimarrão Premiado Rei Verde Dia 12, próximo sábado, vamos ter uma grande live, o Chimarrão Premiado Rei Verde Tem um banner ali, temos assim, na compra de três pacotes para o Rei Verde, você pode ganhar três automóveis, sete motos e quatro carrinhos elétricos, tá? E eles vão ter também aí o QR Code, que você vai encostar o celular no pacote e vai mandar para o Rei Verde E falando em QR Code, eu tenho aqui no pé da tela um QR Code que tem aí toda a nossa rede social, o Facebook e o YouTube, que você pode se inscrever no YouTube do nosso canal, que é muito importante para nós a inscrição de todo o nosso canal, tá bom? Então, era o Mata Rei Verde que está fazendo esta baita promoção Falei dos meus patrocinadores e peço desculpas, a gente também no pé da tela vai colocando os apoiadores Peço desculpas ao Ferrão, que às vezes eu tenho que falar, Ferrão É eles que mantêm o programa no ar, né? É verdade, tá certo Qual é a próxima novidade, hein? Olha, temos aqui um trabalho que foi desenvolvido também Dá para nós mostrar aqui um... Aí Um livreto que foi feito E foi desenvolvido também pelo Ibramate A Ludmilla Galon, que é uma especialista, ex-extensionista em matéria, desenvolveu 50 receitas da base da erva mate Nossa, que tal? Então A Ludmilla está convidada para vir no programa Existe uma culinária da erva mate que está se expandindo muito Com a erva, você pode peneirar a erva, tirar os palitinhos que tem e colocar na massa Então pode fazer pizza, bolo, pão, cuca E por aí afora Então é muito interessante E isso está se desenvolvendo Está ganhando corpo A Ludmilla continua dando os cursos dela Aqui tem, inclusive A gente vai disponibilizar isso também nas páginas, nas redes sociais, né? Por exemplo, aqui, ó Bombom com erva mate, coco e cereja Meu Deus do céu Bolacha comum com erva mate Bolacha de polvilho com erva mate Biscoito da vovó ao sabor do mate Biscoito, mel, mate e amendoim Esfirra Esfia Não, esfirra os pastéis de forno Pão colorido com erva mate e urucum Cuca rápida da erva mate Grosso com erva mate Patê de cenoura com erva mate Panqueca com sabor da erva mate E aí vai, bolo com mate e banana Então é uma coisa incrível e saborosa E ao mesmo tempo nutritiva Porque a erva mate vem aí Com a sua capacidade incrível E aí com todos esses princípios ativos De enriquecer o nosso corpo Em todos os sentidos Isso é algo que está ganhando corpo E também os novos produtos à base da erva mate Podemos mostrar aqui As revistas que nós desenvolvemos no Ibra Mate Aqui nós temos aqui, ó Refrigerante à base da erva mate Energético à base da erva mate Farinha com erva mate Já específica Cerveja com erva mate Dadado Beer Olha aí Ximia com erva mate E tantos outros produtos Chá, mata e leão Chá, mata e leão também Olha aqui o bolo com erva mate Cápsula da erva mate da Rei Verde Cosméticos à base da erva mate Porque erva mate tem muita substância importante Para a nossa pele E na ração também Animal agora parece que estão usando Estão usando Tem frangos já sendo produzidos Lá em Goiás Se chama frango chicken Chicken mate Aliás, chicken é frango e mate E na ração Então vai 3 a 5% da erva mate Na ração Pedido feito do Japão É um produto específico Para exportação para o Japão E eles pediram Que tenha que ser incluído a erva mate Na alimentação do frango Mas também temos já gado Sendo alimentado com erva mate Na ração Tem surtido um efeito fantástico Gado de leite Gado de corte Melhor o sabor da carne Dá mais saúde para os animais Vem mais forte O bezerro, por exemplo Dá mais leite Mais gostoso E assim por diante Se é bom para nós Será que não vai ser para os animais Tem que ser, né? Nós somos do mesmo Da mesma linha Olha Eu quero mais uma vez dizer Que hoje nós tivemos Probleminha de áudio No começo A gente pede desculpas Ao pessoal que Estava assistindo Que eventualmente Deu aí alguns cortezinhos Ao vivo é assim Nós temos uma estrutura Hoje montada Para fazer lives Em qualquer parte do mundo Toda digital Em HDMI Só que às vezes A internet E o sistema Nos Trai Apesar que a internet Não cai em nenhum momento Porque ela é da Queral Telecom E agora é o MHNet Telecom Quero agradecer Ao pessoal da Queral Que nos apoia Quero agradecer também Aos nossos Aparecedores Que apareceram No pé da tela Dizem que nós temos O QR Code aí Para você aproximar O celular do QR Code Se você está assistindo Na televisão Se aproxima O celular do QR Code E vai abrir as redes sociais Canal do YouTube TV Sangue de Gaúcho Importante que você se inscreva E você curta a página No Facebook Também o programa Vai estar na sequência Disponível No YouTube Nós estamos gravando E faremos a postagem Na sequência Tá bom? Eu vou explorar O Ferrão mais um pouco Daqui a pouquinho Ferrão serve um mate Vamos tomar um mate Eu e tu Olha Enquanto nós tomamos mate Pô, melhor Eu vou te atrapalhar Um pouquinho aí Tá? Eu quero que tu procure aí Com o Delcio Tavares Mate Esperança Porque Eu, Ferrão Mate da Esperança Eu vou trocar de mão Para fazer o brinde aqui O brindezinho O chimarrão Agora mata a rei verde Mate da Esperança Mate Esperança Tá? É uma música Muito bonita Com o Delcio Tavares E eu quero rodar Para vocês Porque Eu acho que ele merece Eles merecem homenagear Vamos ver aí Chimarrão Com o Delcio Tavares Mata Esperança Vamos ver aí O que vai dar Vamos ver Vamos liberar o som Daqui a pouco nós liberamos o som Ainda não foi liberado Amigas Fãs Levaram para casa Aquele trabalho E nos proporcionou Primeiro disco de ouro DVD de ouro também Da carreira O arranjo é novo Ficou maravilhoso Eu não sei se eu vou conseguir cantar direito Porque Ouvido está acostumado Com outro arranjo Mas eu não poderia deixar De entregar aos corações de vocês Um mate de esperança Ouvido está acostumado Foi um abraço Ocevar um mate gordo de esperança Com a erva verde do verde do teu olhar Tomar um trago bem graúdo E preparar tudo para te esperar E no meu rancho que era escuro de saudade Eu vou fazer uma pintura de alegria Para te impressionar e te agradar Se tu voltar, curia Eu fiz promessa pro negrinho Eu fiz promessa pro negro do pastoreio Levem fuma e rama e um gole de canha Como uma oferenda Só para ele me ajudar Só para ele me ajudar A encontrar o meu Eu laço forte Pra que eu te prenda Pra que eu te prenda E então sem mágoa posso até sentir O que virá depois Vou esquentar a água e feliz Servir um mate pra nós dois E no meu rancho que era escuro de saudade Eu vou fazer uma pintura de alegria Para te impressionar e te agradar Se tu voltar, curia Eu fiz promessa pro negrinho Eu fiz promessa pro negro do pastoreio Levem fuma e rama e um gole de canha Como uma oferenda Só para ele me ajudar Só para ele me ajudar A encontrar o meu Eu laço forte Pra que eu te prenda Aprenda Então sem mágoa posso até sentir O que virá depois Vou esquentar a água e feliz Servir um mate pra nós dois Olá, seu, que beleza Estamos ao vivo Quero agradecer a você que está nos assistindo Eu estava aqui assistindo a rede social Porque deu um probleminha de áudio No começo do programa Mas já superamos Muito obrigado A você sempre Telespectador Que está nos dando a honra Desta baita audiência Obrigado pelo carinho Um forte abraço Um beijo no coração E eu quero dizer que Estou feliz hoje Por poder contar com alguns apoiadores E o Ferrão vai falar pra nós Um pouquinho das propriedades da Erva Mata E depois nós teremos um vídeo, né? Tem um vídeo preparado aí, né, Ferrão? Acho que sim A presença é Roberto Ferrão Nosso engenheiro florestal Um dos grandes incentivadores Desculpa Um dos grandes incentivadores Da cadeia produtiva da Erva Mata Do consumo do chimarrão E das propriedades Das benesses que nós temos Que a Erva Mata nos propicia Então está aqui um grande especialista Estávamos comentando Enquanto a música do Del Savares Estava rodando Que ele vai deixar história Com certeza o Ferrão Pela sua passagem Pelo Ibra Mata Pelo trabalho maravilhoso Que ele fez pelo Brasil inteiro Esteve em Brasília Esteve no exterior Estivemos juntos Lá na Argentina Conhecendo o Las Marias Playa Dito A cooperativa Libic O ININ Instituto Nacional de Erva Mate Fizemos um passeio Como é que é o nome daquela Embrapa desse que não é Embrapa? O INTA O INTA Instituto Nacional Tacão Loja da Argentina Está aí, ó Isso tudo a gente fez E vamos falar um pouquinho também Sobre essa Essa nossa Nossa andança Patrocinadores Canal Telecom Serviço de internet Telefonia Internet por fibra ótica É essa que nós temos aí Que dá 100% Sem cair Tá? É a MHnet MHnet Telecom Muito obrigado aí Ao pessoal da Queira Panificador Alvorada Meu amigo Ricardo Puerari 103 tipos de pizzas Estão há 53 anos Fazendo parte Do seu dia a dia Aqui na cidade de Elixinha Tá? Então Panificador Alvorada Vem da 7 de setembro Tem as melhores pizzas PC Informática Meu amigo Lainor Piran Muito obrigado aí Pessoal da PC Informática Enquanto as linhas Das cadeiras Cavaletes Notebooks E acessórios De informática Copare Parafusos Linhas de máquinas E ferramentas Muito obrigado Ao Jorge E toda a equipe Da Copare Sem serros Móveis rússicos Móveis em madeira Demolição Da cidade de Gaurama Telefone 54 Repetindo 54 3522 64 888 Abraço Neco Estava assistindo O programa aí E para encerrar A gente quer agradecer Eu já estou com a voz rouca Aqui né A Eletrônica Cobra Meu amigo Jaime Da Eletrônica Cobra Loja de Eletrônicos De Instrumentos Musicais Muito obrigado O apoio sempre Nosso equipamento de som Microfones Mesa Tudo Foi comprado Na Eletrônica Cobra Porque a gente compra Onde dá garantia E onde tem produtos De qualidade Tá Ferrão Propriedades Arvamate Eu gostaria que tu Ficasse à vontade Para falar 192 princípios ativos Serve o chimarrão aí Deu espuma aí Marco Deu Tá aqui O que é espuma? Espuma É um princípio ativo Chamado saponina Que é o sabão natural Das plantas Esse sabão natural Das plantas É o que Limpa as nossas veias Eu não vou ter veia entupida Pelo que você fala O gaúcho É o sujeito Que mais come carne Vamos dizer assim né Carne gorda Churrasco Deveria Talvez Morrer mais cedo Do que os demais Mas o gaúcho tem Um ciclo de vida Que é o mais longevo do Brasil Será por quê? Duas razões Vamos lá É a nossa santa e milagrosa Erva mata E outra é o vinho tinto Tem substâncias Que ajudam a lubrificar Nossas veias E essa famosa Saponina aí Que é algo fantástico E isso é estudo científico Recente E que também Tem outros Mas recentemente Se comprovou Que a saponina Erva mate Limpa com as nossas veias Tira as placas de gordura Deu açúcar E deixa as nossas veias Lubrificadas Né Mas tem um pequeno vídeo Que vai falar Das propriedades medicinais Erva mate Vou pedir que tu passe Um pouquinho pra frente Que tu dê uma lida Que tá na tela aí E aí eu acho que ali Passa um pouquinho pra frente Pega o começo do vídeo Vai mostrar Se puder Não sei se dá pra fazer isso As boas Propriedades medicinais É Vamos falar sobre as propriedades Então Vamos assistir Vamos assistir Isso aí Vamos assistir então aí Propriedades Do chimarrão Com meu amigo Roberto Ferron Né Que vai estar explicando um pouquinho Tem um videozinho pra vocês Vamos ver E as suas propriedades medicinais A erva mate Foi considerada pelo Instituto Pasteur Da França Isso lá pelos idos de 1800 Como a planta mais completa do planeta Terra Ela possui hoje Já descoberto 192 princípios ativos Então é uma verdadeira farmácia viva E por isso ela é chamada Inclusive de árvore da vida O Ibramate Distribui nos eventos Os folders Onde nós mostramos aqui Os benefícios à saúde E suas propriedades medicinais Nós temos aí Muitos benefícios à saúde É uma planta que não tem qualquer tipo de contraindicação Seja através do chimarrão Do chamate Do tererê Ela vai trazer pra dentro do nosso corpo Esses princípios ativos Ela tem todas as vitaminas E sais minerais Pra sustentar a vida Por isso é considerada A planta da vida Por exemplo Ela pode Ajuda a eliminar Estados depressivos Poderosa arma contra o envelhecimento Em função dos flavonoides Ela desenvolve as faculdades mentais Aumenta o ritmo cardíaco Favorece o emagrecimento Ela é diurética Controla Combate a celulite Estimulante da atividade física mental Estimula o coração Aumenta a força muscular Previne a doença de Parkinson Tonifica o sistema nervoso Diminui colesterol e triglicerídeo Isso é uma pesquisa recente Muito importante Não há nada igual Se compare a nossa erva mate Pra limpar E desobstruir as nossas veias e artérias Ela previne gripes e alergias Ela é diurética Lachando suave Melhora a memória Aumenta a resistência Dos músculos E contra a fadiga Aumenta o gasto energético Facilita a digestão Promove a regeneração celular Promove a sensação do bem-estar e vigor Regula a respiração Tem efeitos cosméticos na pele E ainda Ela é uma planta afrodisíaca Não é à toa que os nossos índios Os sul-americanos aqui Especialmente os guaranis Os tupis e guaranis Foram que descobriram a nossa erva mate E foram eles também que Iniciaram o hábito do chimarrão Então é um hábito milenar Já dos nossos índios, tupis e guaranis Que habitavam a América E que depois com os jesuítas Que vieram para o sul do Brasil Para a América, aliás É que esse hábito foi disseminado Inclusive a erva mate Passou a ser exportada para a Europa Através dos jesuítas E ganhou o mundo como O chá dos jesuítas Então ela tem essa Grande importância Para a saúde nossa Ela é uma planta Nutracêutica Medicinal De grande importância Ao nosso organismo É por isso que muitas pessoas Dizem que Quando não tomam chimarrão Sentem falta E da dor de cabeça Na verdade É o nosso corpo pedindo A erva mate Porque ela tem todas As vitaminas e as minerais Para suprir a vida Tão importante A todos nós Mas tem outros usos Agora da erva mate Que estamos disseminando A erva mate tem divulgado Nas feiras Nos eventos Nos seminários Os diversos usos Da erva mate Hoje Com a erva mate É possível fazer Cosméticos Refrigerantes Energéticos Cerveja E incluir a erva mate Na gastronomia Tanto que aqui Temos um folder Onde nós Estamos levando ao público As pessoas As receitas A base da erva mate Esse folder Tem diversas receitas Nós Do Ibra Mate Promovemos um curso Chamado Erva mate A gastronomia Onde a nossa instrutora A Ludmilla Galon Que foi a pessoa Que criou essas receitas Ela ensina 50 receitas A base da erva mate Nesse folder Temos aqui Bolo com erva mate Suco refrescante Das folhas Da erva mate Com limão Temos ainda Sorvete caseiro De gelatina Com erva mate Grosso com erva mate Licor de erva mate Biscoito de faria De milho com erva mate E tantas outras São 50 receitas A base da erva mate Há de se dizer Que nesse verão Que está se aproximando Nós podemos fazer Refresco Suco da erva mate Seja com a folha Seja com o pó da erva mate O chamate gelado Também pode-se comprar Aquele chamate Que a própria folha Tem aqui Que se chama Chamate tostado guarani Você ferve aquele Aquele chamate ali Aquelas pedaços de folha E depois quando Toma quente Ou gelado E no gelado Tu coloca No liquidificador Espreme dois limões Limão a gosto Bate Vai dar uma espuma Dessa altura assim E está feito Um suco Extremamente refrescante Muito bom Então A erva mate Para a nossa saúde É muito boa Não tem nada Nenhuma contraindicação É uma planta Rica em flavonoides Ela tem duas vezes e meia Os flavonoides Que existem dentro do vinho Do vinho tinto Ou do suco de uva E também É uma planta Que não causa Qualquer dependência E nem traz Qualquer prejuízo A nossa saúde Por isso Nós a chamamos De a santa e milagrosa Erva mate Que beleza Parabéns Ferron Onde é que foi Esse vídeo aí Foi no Semana Farropilha 2017 Transidade Chapecó Chapecó Patrocinado A gente quer Dizer que aqui O programa é patrocinado Pela Rei Verde Mas eu tenho certeza Que o Flávio O Feu E o seu Otávio Entendem que a gente Usa as vezes Um material aí E como a Escola Do Chimarrão Na época Estava sendo patrocinada Por essa ervateira A gente só quer Fazer esse registro Lembrando que a Rei Verde Vai ter um live Agora dia 12 Às 20 horas Monarcas Março Chiquito e Bordoneio Márcio Rec Lançamento da campanha Olha É uma campanha Deixa eu achar aqui o papel Tá ali ó Campanha Chimarrão premiado Com o Rei Verde A promoção especial Na compra de três pacotes Do produto da Rei Verde Você pode ganhar Vai ganhar três automóveis Pode concorrer Né? Vai concorrer Claro Ganha se tiver sorte Tem sete motos E tem quatro carrinhos elétricos Além de alguns brindes mais Que eles terão aí Com certeza No decorrer Vou dar um abraço Então a Rei Verde E não perca Um grande live Nesse sábado Dia 12 É importante dizer Que nós temos também Um convite especial Para fazer para você Que é Um trabalho Que nós vamos fazer Com o Rotary Então vou deixar Para o Ferron Para que ele Fale um pouquinho Sobre isso E depois então A gente vai rolar Olha Fica aí que tem Um mate Em 11 Segundos 11 segundos Vamos ensinar A fazer um mate Em 11 segundos Inclusive o Pedro Na escola de Chimarrão Tá junto Tá junto Tá Fica aí Fica aí Ferron Convida lá É na verdade Eu também sou rotariano Né? Que é a maior ONG humanitária Do planeta Tem 1,2 milhões De associados Uma tribuída Em mais de 200 países E o Rotary Ele tem por finalidade Fazer o bem São pessoas do bem Que se unem Empresários Homens e mulheres De negócios Que se unem Se associam Para fazer o bem Para a humanidade E só vou fazer Uma referência Toda a campanha Da Poli Plus No mundo inteiro É financiado Pelo Rotary Poucas pessoas Sabem disso O pessoal Acho que é o governo Não é o governo É o Rotary Que bota dinheiro Em cima Para você ter uma ideia O Bill Gates É Rotariano Para cada 1 dólar Que se arrecada No mundo Ele bota 2 dólares Em cima da campanha Já foram gastos Mais de 4 bilhões Mais de 4 bilhões de dólares Nessa campanha Que é uma meta Do Rotary Erradicar a Poli Plus Do mundo E só tem 2 países Ainda que tem Poli Plus E o resto Já foi erradicado Então é um trabalho Fantástico Mas dizer o seguinte Dentro do Rotary Que está em mais de 200 países Tem grupos de pessoas Que se identificam Por determinadas atividades Por exemplo Cultura italiana Vinho Carros antigos Tênis Pesca Passeio Negócios Essas pessoas se unem E formam um grupo Para compartilhar Amizade Companheirismo Ideias Sugestões Viagens E assim por diante E a gente pesquisando lá Temos mais de 80 grupos No mundo De afinidades E pesquisando Não encontramos Sobre a nossa cultura E aí surgiu a ideia De nós criarmos O grupo de companheirismo De Rotary Cultura Gaúcha Mas que beleza Parabéns E aí foi aprovado Nosso clube Que é o Rotary Clube Erechim Há duas semanas atrás E nós começamos a trabalhar Hoje Formamos um grupo Aqui no WhatsApp Já temos mais de 100 participantes Nós precisamos 25 participantes De 5 países Nós já temos Mais de 100 E já temos De 3 países Falta 2 países Para nós completar E agora No próximo dia 24 Aqui nesse Estúdio Junto com o teu programa Nós vamos lançar A criação desse grupo De Rotary Então companheiros De companheirismo Cultura Gaúcha E por incrível que pareça Marcos Nós temos recebido Muitas mensagens Pelo WhatsApp De pessoas do Brasil Inteiro Que se identificam Com a cultura Gaúcha Que são rotarianos Que são de CTGs São tradicionalistas São tradicionalistas São pessoas que passaram Para o Rio Grande do Sul Ou que conheceram a cultura Gaúcha Se identificaram E se dizem gaúchos De corpo e alma Nós temos Pessoas do Rio de Janeiro Praticamente De todos os estados do Brasil E isso nos enaltece muito E também nos engrandece E dia 24 Então Você franqueou Esse estúdio O teu programa Para nós fazer Esse lançamento conjunto Da formação Da criação Desse grupo Dentro de Rotary Então estamos nos preparando Vai ser um Programa fantástico Vai ter participação De rotarianos Do Paraguai Da Argentina De outros Deixando a sua mensagem E com isso Nós temos certeza Que vamos concretizar Definitivamente Esse grande sonho Do nosso clube Do Rotary Club Erechim Dos demais clubes Aqui de Erechim Que estão hermanados Nessa campanha Vamos dizer assim E vamos levar A cultura gaúcha Para o mundo Através do Rotary E junto Na TV Sangreira Gaúcha E aqui Exatamente Vai ser o lançamento E junto vai A nossa Santa Emelagrosa Erva Mata E tudo que diz respeito A nossa cultura Os nossos símbolos Que tem outros A árvore da Erva Mata O cavalo crioulo O quero, o quero Que é o pássaro nosso Que é a ave Símbolo do Rio Grande do Sul Que é a ave Símbolo do Rio Grande do Sul Então Tudo isso A gente vai Divulgar depois Dentro desse grupo Dia 24 É isso Tá Aqui no programa Às 20 e 30 horas Teremos então Participação De Rotarianos Que estarão criando Este grupo De cultura gaúcha É isso Tá Do Rotary Internacional Com participação De depoimentos E mensagens De pessoas De várias partes Do mundo Nós estamos preparando Esperamos aí Que a gente consiga Fazer um belo trabalho Eu me sinto muito honrado E feliz Humildemente Em ter esse espaço E poder estar transmitindo Este programa Tão especial Agradeço Ao Roberto Ferron Que gentilmente Nos escolheu Junto com o presidente É o Sandro Beltrame Sandro Beltrame Sandro Beltrame Do Rotary Clube Erechim É isso Erechim Nosso presidente Então A que esteve aqui Connosco conversando E está preparando Um programa especial Inclusive com o hino Aos Rotarianos Olha Vale a pena Dia 24 Você não perca O programa ao vivo A partir das 20 e 30 horas E músicas E música Muita música boa Exatamente Muita música boa Tá bueno Bom Ferron Eu vou rodar mais uma música Podemos Vamos lá Vamos Vamos ver Fica aí que vai ter O Mato em 11 segundos Vou mostrar pra você Daqui a pouquinho Que música nós vamos rodar agora Vamos rodar aí uma Certos Lugares Número 8 Certos Lugares Com o Luiz Cur Meu querido amigo Luiz Cur Grande violonista E depois a gente vai passar o telefone desse violonista Pra que vocês Depois que passar a pandemia Quiser contratar Esse cara é muito bom Tá um amigo que eu conheci Lá em Brasília O Ferron Também quando esteve lá na Espoche Conheceu o Luiz E vamos homenagear então esse pessoal Vamos ver Enquanto em certos lugares Os homens ainda fazem guerras Os povos ainda não se entendem E a amizade não prospera Enquanto em certos lugares Há ódio em muitos corações Há homens explodindo bombas E outros sofrendo opressões E outros sofrendo opressões Aqui no verde do campo Que o tempo deixou pra trás Ainda há gente como eu Que faz orações Que compõe canções Que promove a paz Gente que acredita em Deus Gente que acredita em Deus E na integração dos povos E no poder do amor universal Construindo um mundo novo Ainda é tempo de sorrir Ainda é tempo de sorrir É tempo de sonhar de pé E um futuro bem melhor E um futuro bem melhor Virá no coração E quem tem pé Enquanto em certos lugares Cresce a opressão e o poder Quem constrói não pode morar Quem planta não pode colher Enquanto em certos lugares Só impera a desunião Há homens que falam de paz Mas com uma arma na mão Aqui no verde do campo Que o tempo deixou pra trás Ainda há gente como eu Que faz orações Que compõe canções Que promove a paz Gente que acredita em Deus E na integração dos povos E no poder do amor universal Construindo um mundo novo Ainda é tempo de sorrir É tempo de sonhar de pé Que um futuro bem melhor Virá no coração De quem tem pé Que um futuro bem melhor Virá no coração De quem tem pé Que beleza Luiz Cur Forte abraço Meu amigo, muito obrigado Por ter enviado esses vídeos Luiz está lá também recolhido Na pandemia Mas nos deu a honra De mandar pela internet Esses vídeos Que a gente está usando No programa de hoje Tem uma música Na próxima música Uma música tocada Por um violinista Fundo da grota Tocada no violão No violino Eu vi Tu viu na rede social Acho que foi o que Te mandei ou não? Eu recebi de um monte de gente Mas eu acho que tu mandou também Também Já baixei Eu não sei quem é o violinista Me perdoem Eu não sei quem é Mas vale a pena A gente rodar aí Ferron Dia 24 Convidando de novo Aqui na página TV Sangue de Gaúcho No canal do Youtube TV Sangue de Gaúcho Teremos aí um programa especial Do Rotary Clube Elixim Tá? E o do Ofeu Ofeu Estrapasson Vai estar aqui também Também O proprietário O Alva Mata River Os proprietários O seu Ofeu Estrapasson Vai estar aqui Ele é do Rotary Três vendas Rotary Três vendas Teremos também Mandar um abraço Para o pessoal do Rotary Que vão nos prestigiar E eu quero agradecer O espaço Temos quatro clubes Aqui em Erechim Marcos Quatro clubes Quatro clubes De Rotary O espaço aqui Está à disposição Para o Rotary Para o Lions Para qualquer entidade Que queira fazer Um programa cultural Neste caso O Rotary vai fazer O lançamento De um grupo Voltado à cultura gaúcha Estaremos Pilchaditos De lençol Bota Embaixo Pilchado Sem dúvida Vão pedir Para o pessoal Vim Pilchado Eles vão vir Pode ter certeza Vamos tentar Temos que Fazer juros A cultura gaúcha Temos que fazer Vai querer ver Nosso Pilchado Sem dúvida Então está aí Está dado o recado Mandar um abraço Para o meu amigo Adacir Carlotto Carlotto Empreendimentos Muito obrigado aí Carlotto que também Nos acompanha Seu aldo dirigente O chefe Da vigilância sanitária Também nos acompanha Sempre assistindo o programa Muito obrigado Pessoal de Itaporã Mato Grosso Mandou um chás Para nós Obrigado Pessoal de Brasília Juventina e Cleusa Muito obrigado Seu aldir E Dona Inês Costa Lages Obrigado aí Por estarem conosco Forte abraço Obrigado mais uma vez Pela audiência Se inscreva no canal TV Sangue de Gaúcho Nós estamos preparando Uma novidade aí Em breve Nós vamos ter aí Uma novidade Para passar para vocês Se der até o dia 24 Quem sabe a gente já faça No dia 24 Essa transmissão aí Por um canal especial Mas ainda não está definido Então vamos deixar Chegar perto Tá? Mais perto Vamos atiçar os graxas aí Não Vamos deixar quieto Ferrão O que nós temos mais aí Para falar da erva mate Olha Estou falando da erva mate Porque é a semana da erva mate Semana da erva mate Aí veio aqui O especialista Roberto Ferrão Engenheiro florestal E sabe tudo da erva mate Tu sabe que Depois tem o vidinho Aquele videozinho do Pedro Tá lá Sim Vamos fazer o chimarrão aí É um Sinal pessoal Fazer um chimarrão Muito saboroso Gostoso Não entope nunca Soltinho da vida E E que É muito bom Mas só para dizer Para que todos saibam Os grandes consumidores Da erva mate Do planeta Os agentes Uruguai é o principal Consumidor É 10 quilos Per capita Para o habitante ano Lá parece que eles Botam a erva mate Até nas mamadeiras Dos neném Porque Todo mundo Toma chimarrão lá E lá É diferente daqui Nós aqui Compartilhamos a nossa cuia Eles não Eles não Cada um tem a sua cuia É 10 quilos per capita Os argentinos Em torno de 6 quilos Per capita Nós brasileiros Gaúchos Somos 9 quilos Per capita E o Brasil É 1 quilo Per capita Então temos um mercado Fantástico pela frente Mas a Argentina É um grande produtor De erva mate Porque a partir De 1920 1930 A Argentina Importava Grande quantidade Era o maior importador De erva mate Do Brasil E percebeu Que lá também Poderia plantar Erva mate Começaram a plantar 1920 1930 E se tornaram Grandes produtores mundiais E exportadores Só que há dois anos Atrás Deu uma seca Na Argentina Muito forte Depois deu frio Intenso Matou bastante Os ervais deles O consumo aumentou Na Argentina De erva mate Pelas campanhas Do ININ Do Instituto Nacional De erva mate Para a Argentina E faltou erva Na Argentina A partir desse ano O Brasil está exportando Erva para a Argentina Para ter uma ideia O ano passado Foi exportado 1,1 milhão de quilos Só até agosto Agora já foram 7 milhões de quilos De erva mate Para a Argentina Do aqui Praticamente Do Rio Grande do Sul Para lá São 7 milhões E meio de dólar Que entrou Para o Rio Grande do Sul E vai acanchado ainda Vai acanchado Que ela tem Menos industrialização O custo É menor Porque não tem o soque Toda embalagem Exatamente Então E o Rio Grande do Sul É o principal exportador De erva mate Para a Argentina E o município de Aure Aqui nosso vizinho Erechim É o maior exportador De erva Para a Argentina É o que está aparecendo Em primeiro lugar Depois vem a Arvorezinha Santo Cristo Que lá não tem erva Mas tem uma indústria Que pega a erva Industrializa E passa para a Argentina Encantado Está em sexto lugar E Erechim Em oitavo lugar Então a erva mate Também tem um papel Econômico muito forte Como a gente falou antes Social Porque traz muito Gera muito emprego Muita renda Para o campo E é uma Árvore É uma cultura Embora Pelo preço do soja Do milho Muitos ervares Foram erradicados Continuam sendo erradicados Mas agora Com toda essa questão De mercado O Rio Grande do Sul E o Brasil Está exportando Muita erva Para a Argentina Assim como exporta Para o Uruguai É o principal exportador De erva mate Para o Uruguai Para os Estados Unidos Para o Chile Para a Europa Para a Ásia E a cada ano Que passa A erva mate Vem ganhando o mundo Por quê? Porque as pessoas Passam a conhecer As propriedades Medicinais da erva mate Se tu conversar Com dez gaúchos Oito vão dizer Que tomam mate Pela tradição Pelo costume Pelo hábito Porque aprenderam Com a mãe Com o pai Com o avô Mas E talvez vão dizer Não Mas ela é digestiva E o resto Que nós falamos aqui Que você falou muito O pessoal não sabe Então no momento Que começam a conhecer As propriedades Medicinais da erva mate Dificilmente Alguém não vai tomar Aí Lá em Brasília mesmo O pessoal diz assim Não, mas Esse trem aí É muito amargo Aí eu te pergunto O café É doce Ou é amargo? É amargo É mais amargo Que a erva mate Com certeza Não, esse trem É muito quente Sim O cafezinho Tu toma frio Ou quente? A sopa Tu toma frio Ou quente? Então no momento Que você começa A mostrar E dizer As propriedades Medicinais Que ela tem Mas eu duvido Que alguém Não vá consumir Como aconteceu Lá em Brasília Que a gente via Goiano Pernambucano Baiano Olhando pra nós lá O Pedrão E o pessoal E o pessoal Ficava rodeando E dizia Olha Dá uma bicada Desse trem E daí Tomavam um pouquinho Voltavam de novo E saiam carregados Com cuia Bomba Erva mate Térmica Em razão Só da planta Dentro de um chá Então é um chá E um chá Benéfico Pra nossa saúde E isso sim Cabe a todos nós Divulgar Pra que Ela se espalhe Pelo mundo O chá verde Também Mas essa aqui Tem 192 Princípios ativos Um detalhe importante Nós temos dentro Do Brasil inteiro O chá mate Leão O chá mate Que nós falamos Do leão É uma marca É uma marca Mas o chá mate E o mate leão É da Coca-Cola Hoje é da Coca-Cola É feita É feito De erva mate Tem gente Que toma lá pra cima O chá gelado Exato No Rio de Janeiro Principalmente E nem sabe Que a erva mate É É uma planta É a composição É a erva mate É uma torrada É isso É né É Tostada 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 Bom Meus amigos Eu vou pedir Pra que nós Demos mais uma música Porque eu sei Que você está aí Quendo ouvir Vai ser o Homem do Violino Olha Eu achei na internet Eu recebi Acho que o Ferrão Me passou Alguém Tem muito grupo aí Às vezes acaba Recebendo De vários grupos Eu não sei Quem é o O autor da música Me perdoe Gostaria muito De dizer Tá Mas ele está tocando O fundo da grota A música é sucesso Do Baitac No mundo inteiro No mundo inteiro Com o Violino Vamos ouvir Vamos ver então Eu agora Vou pedir pra que rode Esse rapaz do Violino Vamos ver Onde está a música Onde está a música Onde está a música Não tem muito tempo A música A música Onde está a música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 E aí